Poucas horas antes da morte de Nelson Mandela, os duques de Cambridge assistiram em Londres à estreia do filme que retrata o percurso do antigo presidente sul-africano. Idris Elba encarna o papel principal e falou à imprensa antes de saber da morte de Mandela. É um grande homem com uma história impressionante, é uma fonte de inspiração. Longo Caminho para a Liberdade, realizado por Justin Chadwick, baseia-se na autobiografia de Nelson Mandela. É um ideal para que eu estou preparado para morrer. A sentença será a vida de imprensação. Amanda! Amém! Amanda! Amém! O príncipe William reagiu à morte do Prémio Nobel da Paz logo após a projeção. Queria apenas dizer que é uma notícia extremamente triste e trágica. Lembramo-nos de um homem extraordinário e inspirador. Os meus pensamentos e orações estão com ele e com a sua família. We will fight! Longo Caminho para a Liberdade chegou esta semana às salas de cinema portuguesas. We fall and that is peace. We will fight! 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 We will fight!